Estamos aqui com mais um aspirador de pó Filco e dessa vez, pessoal, ele tem o mesmo defeito do vídeo anterior. Mas eu vou ensinar vocês a diagnosticar o problema sem multímetro. Não precisa nem da gente ligar na tomada para saber que ele não vai ligar. Igual muitos me cobram aí, ah, testa antes, testa depois. Olha só, a gente aperta aqui o botão e ele está emperrado. Ele está duro, parecendo uma gangorra. Qual que é a solução aqui, pessoal? É a gente fazer a troca desse botão. Eu tenho um vídeo completo onde eu ensino a trocar detalhadamente o botão desse aspirador de pó. Mas eu vou fazer aqui para vocês verem, vou fazer alguns cortes, mas para vocês entenderem direitinho. E lembrando que o link deste botão eu vou estar deixando na descrição do vídeo para vocês e no primeiro comentário fixado através da plataforma shopee.com.br. Nós temos a loja na Shopee. Você pode estar adquirindo na nossa lojinha. A gente manda para todo o Brasil, super confiável a nossa loja. Muitos inscritos sabem. E o melhor de tudo é que tem sete dias de garantia. Se você, se acontecer alguma coisa com a sua compra ou você receber errado ou acontecer qualquer coisa, você não gostar, não servir, você pode estar devolvendo aqui a mercadoria, tá? Então eu vou sacar esse botão. Para sacar a gente precisa de uma chave de fenda para dar um cutucãozinho nele aqui para ele sair para fora. Já tiramos aqui o botão. Olha só para vocês verem. As conexões dele, ela simplesmente derreteu. Provavelmente a gente vai ter que trocar esse terminalzinho aqui. Vou tirar ela aqui direitinho para ver. Pode ser que a gente precise, pode ser que não. Mas aqui o botão superaqueceu. Usou por tempo demais aqui a cliente e por isso que ele não quer ligar mais. Para quem tem assistência técnica, a gente vai estar deixando um link também de um kit com 5 unidades com valor promocional, valor abaixo. Para quem tem assistência técnica, a gente vai estar deixando um kit com 5 unidades. Você vai adquirir com frete grátis porque atualmente, nas compras acima de R$29,00, o frete é grátis. Então eu vou estar deixando esse link para quem tem assistência técnica. E você pode estar adquirindo várias unidades por um preço bem abaixo do que você comprar uma unidade. Você vai pagar em cada botão aí, R$7,00 e pouco, R$8,00 e pouco. Olha só pessoal, não vai precisar de estar trocando o terminal não. Eles estão bons, olha. Foi só mesmo esse plásticozinho aqui que derreteu um pouco. Mas o terminal em si está bacana, está tranquilo. Para quem é mais italista, se quiser trocar é bom. Mas eu vou deixar esse aqui. Esse aqui é o botão novinho em folha, olha só para vocês verem. É igualzinho ao que estava nele, olha. Ele vai ficar nessa posição aqui, olha. Para você desligar e ligar. Porque aí no momento que você segurar o cabo, olha. Fica fácil de desligar e ligar. Olha só pessoal, coloquei aqui. Encaixei aqui direitinho os botões. Lembrando que é só esse aqui que deu problema, tá? Não tem... Não está queimado o terminal não. A gente coloca ele aqui, olha. Nessa posição, ele já vem com... Tipo umas marcações para você poder encaixar ele certinho. Porque aqui a pessoa liga, olha. Está com a mão aqui no cabo. Ela fica fácil para ela poder desligar. Já fica em alguma emergência, aspirou alguma coisa que não devia. Só desligar, tá? Esse aqui eu reparo. Eu vou ligar aqui para vocês verem. Olha só a diferença dos botões. Esse aqui. Aciona. Posição 1 e 2. Esse aqui, olha lá. Arregaçou todo. Então eu vou ligar aqui para vocês verem. Olha só pessoal, eu já liguei na tomada. Vou ligar. Olha, bacana. Bom, para quem tem assistência técnica, o que eu cobro aqui para estar fazendo esse serviço, um serviço rapidinho, eu cobro de mão de obra aí R$30,00 e mais o valor de custo da peça, que deva ser uns R$8,00 aí, tá? Então dá na média de R$38,00. Mas depende da sua região. Se você está numa capital, num centro de cidade, você pode cobrar mais, tá? Se você está numa região mais afastada da cidade, você pode estar cobrando mais ou menos esse valor aí. O pessoal paga tranquilo.